Tu és fiel Senhor, meu Pai Celeste, nosso Deus é fiel conosco e nós podemos confiar no Senhor e esperar no Senhor. Vamos louvar com esse hino, eu vou convidar a igreja para se colocar em pé e vou convidar você que está em casa para cantar também, bem forte aí, tá? Não é porque você está em casa que não vai cantar, vai cantar sim, que você está participando do culto agora, tá? E nós vamos louvar a Deus com esse hino maravilhoso que fala sobre a fidelidade do nosso Deus. Tu és fiel Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder ao Senhor. Teus teus filhos darás, nunca mudaste, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor, dia após dia, compreensão sem fim. Tu ameceres, sustentais me guardar, tu és fiel Senhor, fiel a mim. Cores e frutos, montanhas e mares Só lua, estrelas, luz e honra brilhar Tudo que ache na terra nos darei Todo o universo vem hoje se louvar Tu és fiel Senhor, Tu és fiel Senhor Dia por dia, compreensão sem fim Tua bênção sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor, fiel a mim Vendo o percanto da paz, segurança Cada momento me guia Senhor Vivo por meio a que doce esperança Estudarei do Teu rito favor Tu és fiel Senhor, fiel a mim Compensão sem fim Tua bênção sustenta e me guarda Tu és fiel Senhor, fiel a mim Tua bênção sustenta e me guarda Tu és fiel a mim Tua bênção sustenta e me guarda Tua bênção sustenta e me guarda Tua bênção sustenta e me guarda